O Canadá divulgou aí suas metas de imigração para 2023, 2024 e 2025. Sabe o que ele falou? Que ele quer mais um milhão e meio de novos residentes permanentes aqui no país. E assistindo esse vídeo, você vai entender o que isso significa e por que você deveria muito, meu amigo, ficar de olho nessas informações. Vamos lá! É isso mesmo, meu povo. Então, o que está acontecendo? O Canadá, vamos lá. Ele sempre teve um histórico de trazer imigrantes para cá, de trazer residentes permanentes para cá, ok? Para quê? Para popular o país, que é gigante. Esse país aqui é o segundo maior país em extensão territorial do mundo. Obviamente, a gente tem três territórios. Você sabe que o Canadá tem dez províncias e três territórios. Tem vídeo meu no canal explicando cada uma delas. Tem três territórios, que é puro gelo, né? É muito difícil você morar por lá. Você não gostaria de trocar o Brasil para ir morar nesses lugares. Pode acreditar, ok? Talvez 0,01% das pessoas. Mas o restante do Canadá ainda é muito grande e tem muito espaço para crescer. Aqui no Canadá tem menos de 40 milhões de pessoas. Tem menos de 40 milhões de habitantes no país inteiro, que é um país continental. Só para vocês terem uma ideia, uma comparação com os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 300 milhões de pessoas. Olha a diferença na população. Então, meus amigos, o Canadá, com essa população de menos de 40 milhões de pessoas, primeiro, tem espaço para preencher, ok? Agora, segundo e mais importante, que é o que mais preocupa o Canadá, é o envelhecimento da população com qualidade de vida. Por que isso é um problema para o Canadá? Porque aqui a população vai envelhecendo e como é um país de primeiro mundo, com muita qualidade de vida, essas pessoas vão se aposentando com a saúde show de bola. Só que aposentado, ele precisa de dinheiro do governo, né? Ele se sustenta, ele tem aí acesso à saúde, tem acesso à sua aposentadoria pelo governo. Então, se a gente pegar o número de aposentados e, proporcionalmente, a gente comparar com o número de pessoas que estão no mercado de trabalho, a gente vai ver o que o Canadá já está vendo. Vai dar problema. O que acontece? No futuro, próximo, muita gente vai estar aposentada e vai faltar gente no mercado de trabalho para pagar essa conta, ok? Então, essa é a preocupação grande do Canadá. Então, ele tem estudos aí que, pelo menos, ok? Se liga nessa informação aqui, só que no canal Mete Gasola você consegue. Em 2021, 7 milhões dessa população, então são menos de 40 milhões, 7 milhões em 2021 são aposentados, ok? 2022 agora deve estar por aí também, beleza? Só que até 2030 ou em 2030 vão ser novos 9 milhões de aposentados e isso vai chegar a uma conta aqui que o Canadá fez que a cada 4 canadenses, 1 vai estar aposentado. Quando eu digo canadenses, são pessoas que têm nacionalidade canadense ou residente permanente. Você que está me assistindo no caso aí, que estiver aqui no país, você vai estar nessa conta. Então, a cada 4 pessoas, 1 será aposentado. Só que o que acontece? As outras 3 pessoas dessa conta, elas não são, não fazem parte do mercado de trabalho especificamente. Porque aí nesse meio tem crianças também, tem adolescentes, tem pessoas que não estão em idade de produção, em idade de trabalhar. Então, é muito menos, gente, no mercado de trabalho. Imagina que é 25% da população canadense aposentada. E a taxa de natalidade aqui no Canadá, ela é de 1,4. A taxa de filhos, digamos assim, a família, quantos filhos ela tem? Em média, 1,4 filhos por família. O que não é suficiente para arcar com os custos dos aposentados e que vão crescer ainda mais. E a taxa de natalidade aqui no país ainda é mais alta que a mortalidade. Ou seja, tem mais gente se aposentando com saúde do que gente nova nascendo para ocupar esse mercado de trabalho. É por isso que o Canadá, sim, está desesperado por imigrantes. E eles, em 2021, bateram um recorde de residentes permanentes aqui no país em um ano só. Foram 400 mil imigrantes que chegaram aqui no país, ok? Então, imagina, 400 mil ou 450 e poucos mil? Espera aí que eu anotei essa informação aqui para passar para vocês. Isso aqui é muito importante. Foram 405 mil novos residentes permanentes só no ano de 2021. E agora, o Canadá, meu amigo, falou que as metas dele para 2023 são 465 mil novos imigrantes. Para 2024, 485 mil novos imigrantes. E para 2025, meio milhão de novos imigrantes em um ano. E isso dentro dos programas da área econômica de imigração. Ou seja, o programa federal, Express Entry, ou também os programas provinciais de imigração. E é por isso que você tem que ficar de olho muito aberto. Porque agora é o momento, meu amigo. Agora é o momento. O Canadá está aumentando muito a quantidade de residentes permanentes que eles querem aqui. Por isso que você tem que ficar ligado. Por isso que você tem que assistir meus vídeos no canal aí para aprender os processos. Por isso que você tem que ir lá no meu site, metgasola.com, e entrar em contato comigo. Deixar seu e-mail, seu nome lá, para a gente fazer uma chamada e ver se você não se qualifica para isso. Por quê? Não é só por meio de estudo que você pode vir para o Canadá. Se você já tiver perfil para vir diretamente para cá por um trabalho, ou seja, uma oferta de trabalho, melhor ainda para o Canadá. Porque ele está precisando de gente desesperado. Ele está precisando de gente no mercado de trabalho. Então, se o seu perfil for de alguém que tem chances de conseguir uma oferta de trabalho aqui, também vou te falar isso na nossa chamada. E isso vai ser muito importante para você. Porque você pode vir para cá direto, sem precisar gastar dinheiro com educação. Agora, se você quiser vir pela educação, ou se tiver que vir pela educação, é o jeito mais fácil de você imigrar aqui, ok? Porque daí a gente faz uma estratégia de, o que o Canadá precisa é isso? Então você, meu amigo, vai fazer isso. E aí, show de bola para você imigrar para cá, ok? Outra área que está crescendo bastante aí, que é a segunda maior área de imigração do país, é a área familiar. Porque o Canadá quer que a família também venha. Então você, depois que vira um residente permanente, ou depois que já tem a sua cidadania canadense, você pode patrocinar seus pais e seus avós para virem para cá também. Por que o Canadá faz isso? O Canadá é um país bonitinho? Não. Ele sabe que se seus pais e seus avós estiverem aqui, vai diminuir a vontade de você querer ir embora. E ele não quer perder mercado de trabalho, força de trabalho, ok? Da mesma maneira que se você imigrar e seus filhos tiverem até 22 anos de idade, eles também viram residentes permanentes. Então eles entram pelo programa familiar, ok, meus amigos? Então, fiquem ligados, esse é o ano, só não caiam em pegadinha, em informação errada aí. Vocês sabem que devido à pandemia, tem uma regra aqui no Canadá que você pode estar aqui como turista e mudar o seu visto para o visto de trabalho se você receber a job offer. Só que, galera, a job offer é só para quem tem perfil para a job offer. É 1% das pessoas, ok, que tem perfil para a job offer. Não adianta, não existe nenhuma chance de você, se não tiver perfil, se não tiver comprovação de área em demanda registrada o seu trabalho, não existe a possibilidade de você chegar aqui e o empregador canadense te dar um trabalho e te regularizar no país. Não existe essa possibilidade, ok? Por quê? Porque o Canadá vai dizer, empregador, eu não quero alguém que não tenha experiência de trabalho nessa área. Contrate um desempregado canadense. Então, cuidado com essa informação. Venha como turista e mude o seu visto para o trabalho. Não é para todo mundo, ok? Então, se você quiser saber se tem perfil, entre em contato, metgasola.com Estou chegando no Brasil, de 12 de novembro a 18 de novembro, evento em 5 cidades. Belo Horizonte, São Paulo, Campinas, Curitiba e Florianópolis. Se você é de uma dessas cidades, vai aí no site que eu coloquei na descrição. Se cadastre, porque as vagas são limitadas. E você vai me conhecer num evento com a Totem, com mais influencers também da agência. E você vai conversar com a gente e a gente vai te explicar tudo como é que você faz para vir para cá. Beleza? Então, a gente se vê na próxima. Se cuide e um abraço.